Come in so far, far, far away Come in so 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 far away Come in so far, far away Come in so far, far away Come in so far, far away Come in so far away Come in so far, 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 far away Come in so 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 far away Fala uma previsão boa, uma previsão boa, por favor Nossa, graças a Deus, B 30 minutos de previsão Isso é ótimo! Finalmente chegou esse novo pior avaliado, né? Que não tinha muitas coisas descritas Mas a avaliação era relativamente baixa Aos outros Eu estendo pra buscar, ó, só pra vocês verem Tava até comendo aqui, ó A Liva teve que fazer um miojo pra mim De tão mau humor que eu tava esperando 5 horas pra gravar esse vídeo Bom, do e bom, chegou o nosso pior avaliado de hoje Ele veio realmente muito bem lacrado Ele veio até um presentinho, um Twix Ele vem até com um lacre dentro Pra mostrar que não foi mexido em nenhuma circunstância Ele é bem pesadinho Apesar dele ser 30 reais, né? 27 reais Ele é bem pesadinho Enquanto que era a nossa melhor tapioca Que chegou a mais de 4 horas já E eu dei uma esquentada de 30 segundos, viu? Ele tá totalmente lacrado também E vamos lá! Tipo assim, questão de embalagem, gente, ó Esse é o do melhor Ele veio tipo numa bandeja de isopor Ó, esse aqui vocês viram que eles se preocuparam em colocar dentro de um negócio de plástico, né? Que é pra manter a temperatura Que obviamente ficou fria de qualquer jeito Porque é 4 horas, não tem coisa que segure Eu vou abrir, ó Ele é pesadinho também E a gente vai fazer aquele teste de peso, né, B? Ó Esse é o nosso pior avaliado hoje É uma tapioca de 30 reais Mas ela é nitidamente muito maior E a gente vai descobrir agora Ó, esse é o de frango desfiado Nossa, gente Mas assim, isso não é um frango desfiado, né? Uns pedaços de frango Ok Tá, ó Vou zerar no prato, ó Zero E vamos colocar Esse aqui Nossa, parece que tem tipo uns 700 Parece um tijolo Isso aqui tem recheio, viu? 450 gramas 90 gramas Agora Vamos fazer a mesma coisa, né? Tirar os milho do outro Prato zerado 250 É uma diferença de 200 gramas Quase o dobro, né? Quase o dobro E é quase o dobro de preço Então eu acho que em questão de preço Os dois estão valendo igual Eu vou experimentar o melhor primeiro Porque não tem como não experimentar Ele tá aqui há mais de 4 horas Eles não merecem essa zonra toda Eu peço desculpa pra vocês Considerando que ele já tá há 4 horas aqui, né? Pra eu não ser tendencioso Eu vou deixar a minha especialista em tapioca Ainda bem que eu tenho uma Especialista em tapioca Neném Não sou especialista É assim Se você come a vida inteira Você sempre comeu vários de diversos tipos diferentes Você sabe se é bom ou não Uhum Pra mim ele tá tipo bem leve Sabe quando não tem nada? Achei um pouco salgado o frango É, meio com rancinho, eu acho Mas tá gostoso Eu não tô sentindo isso, né? Tipo, talvez um pouquinho Tá leve Acima do que eu colocaria sal no frango Não senti muito Eu não achei nada demais Ah, nada demais Eu não achei absolutamente nada demais Então vamos ver A tapioca tá bem boa Agora eu vou experimentar o do nosso pió Que acabou de chegar Então, tipo, se ela não tiver nem quente Não tem nem o que se explicar Tá muito borrachuda? Hum, hum A Lívia tá de prova Não chegou nem faz 5 minutos, tá? Tá gelada Tá gelada Ó Eu vou botar minha cara Tô com a máscara Não tem problema Como é que é? Especialista? Eles colocaram uma camada muito grossa Muito grossa Mas então não tá passado Foi muito, muita tapioca Foi muito tapioca Tá gostosa Já faz muito tempo que eu não conto A pióca gostosa Dá pra comer com certeza Mas tipo, 30 reais Tudo bem Veio muita coisa Só que sabe quando você fala Nossa, 30 conta Tipo, eu não vou nem querer comer isso até o final Tá ligado? Tipo Se ela tivesse ficado no ponto certo aqui Você ia achar bem gostoso Não que isso vai afetar alguma coisa Mas vocês acham normal Tipo, por exemplo Vinha umas blocas assim De tipo, coisa gelada Não era pra tá gelado isso, né? Tipo Isso é o queijo ou o requeijão? Eu não entendi É o requeijão, eu acho Ele não tinha que tá derretido Dentro dos ingredientes aqui Ele tinha que tá Era a base Não é a base? É Então ele tinha que tá na goma Então é isso, Dream Hunters Eu acho que assim B, calma aí O nosso melhor Tipo assim, você pediria de novo? Não Nem o nosso pior? Também não Que nota você dá? Pro melhor eu dou Porque eu tava esperando que fosse melhor Ah Melhor Sim, é Eu dou Agora 4.9 estrelas, velho Eu tava com 4 4 estrelas de 5? 3.8 3.8 pro melhor Pelo tempo e pela goma tá certa Sim A tapioca A tapioca tá certa Tá certinha E o pior eu dou Três Três estrelas? Você acha que? Porque não é que tá ruim Mas eu achei a quantidade Muita coisa dentro E a goma não tava certa Tá muito grossa, né? Parece que tá machinando borracha com frango Tipo, e tapioca é muito bom Se alguém sarga uma tapioca Desse pra uma pessoa Que nunca comeu tapioca Vai falar Nossa Não gostei de tapioca É Então é isso aí, Dream Hunters Eu acho que hoje vale bastante A gente falar A frase da Dilma, né? Nem o melhor é melhor Nem o pior vai ser pior Vai todo mundo não comer nada Entendeu? Então hoje pra mim Eu vou dar Eu vou dar um ponto a mais Pelo melhor Pelo tempo que ele chegou E o tempo que ele ficou esperando Às vezes tava muito gostoso Na hora E a gente não sabe pelo tempo Então eu vou dar 4 estrelas Pra eles hoje Sendo que eu daria 3 Se fosse isoladamente pelo sabor Essas coisas E o nosso pior, gente Não é por nada Eu vou dar 3 estrelas Tá? Teoricamente os dois estariam Com a mesma quantidade de estrelas Se eu não tivesse dado esse ponto extra Mas é porque realmente também Tá, sabe? Muita... Meio gelado Aí os ingredientes Tá tipo meio um requeijão Uma bloca de requeijãozinha solta aqui Outra ali E um caiu bem Então é isso aí, Dream Hunters Depois de todo esse estresse 5 horas pra gravar um vídeo, né? Espero que todos vocês fiquem bem Continuem correndo atrás do sonho de vocês E ó, doi!